Eu estava vendo aqui, né pessoal, falando um pouco mais dos novos consoles e tal, inclusive Beyond, eu acabei de citar Quantic Dream, porque esse nome estava na minha mente, o Quantic Dream, para quem não lembra, é o estúdio do... Tem um monte, na verdade, né, tem o Heavy Rain também. Tem o Heavy Rain, tem aquela com a Ellen Page, né, o Beyond Two Souls, né? Sim, eu, Two Souls. Isso aí. Eu não podia perder essa piada. Bom, essa matéria aqui é o seguinte, pessoal, o David Cage, que é o CEO da Quantic Dream, ele fez críticas ao Xbox Series S. E olha só, ele falou o seguinte, David Cage, o CEO da Quantic Dream, deu uma entrevista bastante controversa para o site, etc, onde explicou não estar muito satisfeito com a existência do Xbox Series S, versão mais fraca e barata dos sistemas da nova geração da Microsoft. Ele falou o seguinte, muitos desenvolvedores preferem consoles ao PC, porque nos consoles você só precisa se preocupar com um único tipo de hardware. Enquanto nos computadores, há muitas configurações, placas de vídeos, drivers, controladores para se preocupar, o que torna o desenvolvimento muito mais complexo. Eu acho que, acho que é óbvio, né, Beyond, ele está absolutamente correto aqui, né, se você vai desenvolver para console, é um hardware, é um trabalho. Se você vai desenvolver para PC, onde você tem que pensar em vários, milhares de combinações de hardware, o processo, lógico, ele se torna muito mais complexo e muito mais difícil. E ele continua assim, então, quando uma produtora oferece dois consoles com duas configurações diferentes, há grandes chances dos desenvolvedores terem que focar na versão mais fraca. E eu não sou muito fã dessa situação. Ela pode ser confusa, tanto para os desenvolvedores, quanto para os jogadores. O que faz sentido, né, Beyond? Imagina você, você é um estúdio, você não é um estúdio multibilionário, né, como o EA. Esse estúdio aí, né, esses estúdios multibilionários, eles conseguem trabalhar com várias configurações sem problema nenhum. Apesar que eles nunca fazem, né, porque é mais fácil. Mas imagina, você é um estúdio de meio, médio porte. E você vai ter que trabalhar no seu jogo. O que você vai preferir? Você vai preferir fazer duas versões do jogo, uma para rodar no console inferior, outra no console superior. Ou você vai fazer uma versão que vai rodar no inferior e também, em consequência, vai rodar no superior. É justamente a crítica aqui do David Cage. Pessoalmente, eu acho que faz sentido, né, Beyond? Eu vejo, eu acho que é válido essa crítica dele. Inclusive, é algo que a gente já comentou no canal há algum tempo atrás, né. E agora a gente vê um cara da indústria falando o que a gente já tinha falado antes. Então, assim, eu não vejo como debater com esse cara. O cara tem muito mais experiência, muito mais propriedade para falar do que eu. Então, assim, se o cara falou, para mim está falado. Mas casa exatamente com o que eu já tinha em mente. O que você acha aí, Beyond? É, qualquer um que tem qualquer, assim, a mínima noção de desenvolvimento, já meio que tinha essa ideia já, né. Inclusive, a disparidade entre o Xbox One S e o One X. E eu nunca vou me conformar com quão bosta são esses nomes. Muito bosta. Muito bosta. A disparidade entre eles é grande demais. Essa é a questão. É grande até demais, sabe. E essa disparidade toda ferra o estúdio, cara. Ferra o estúdio porque, como ele disse, dá mais trabalho para desenvolver desse jeito, tio. Porque a grande vantagem de console e o motivo de consoles conseguirem, assim, rodar jogos que, na teoria, seriam muito difíceis de rodar num PC é que é muito fácil, é muito mais fácil, né. Não é fácil. Nunca é fácil. Mas é muito menos difícil, digamos assim, de otimizar jogos para um console do que para um PC, de longe, né. O PC tem inúmeras outras variáveis que um console não tem. Então é por isso que, por exemplo, The Last of Us 2 é um jogo tão bonito. Num hardware tão ultrapassado. Cara, The Last of Us 2 é um jogo bonito, tão bonito, mas tão bonito, que você não vê jogo, assim, nem em PC você vê jogo bonito desse jeito. Por quê? Porque o hardware é aquele, tio. O hardware é aquele, o foco do desenvolvimento é naquilo. Entendeu? Você não precisa se preocupar com, assim, diferenças em memória, diferenças de processamento, de GPU, de CPU. Você não precisa se preocupar com nada. A arquitetura é aquela. Você tem uma precisão em como você consegue manipular os dados, né, e manipular os recursos, assim, utilizar os recursos do console ao máximo. E é por isso que The Last of Us é um jogo tão absurdamente lindo, num hardware tão imbecil, idiota, e ultrapassado, que é o do PS4. Que, na época que saiu, já era meio ultrapassado. Agora, então, você imagina. Exatamente. Então, cara, essa disparidade grande demais, assim, dos Xbox Series aí, é meio complicado. É meio complicado, porque a grande vantagem de console você não tem mais. E é como se você estivesse desenvolvendo pra PC, de tanta disparidade que existe entre os dois. E é meio complicado, porque a grande vantagem de console você não tem mais.